CAPÍTULO 2º DA COMPETÊNCIA Artigo 49. Fica criado, na estrutura da Secretaria Municipal das Finanças, o Departamento de Julgamento e Consultas. Artigo 50. O Departamento de Julgamento e Consultas é o órgão julgador administrativo fiscal de primeira instância e responsável pela emissão de parecer em processo de consulta. § 1º. O Departamento de Julgamento e Consultas será composto por 05 membros, sendo 01 membro designado para função de diretor, e 04 membros julgadores, indicados pelo Secretário Municipal das Finanças e nomeados pelo Chefe do Poder Executivo. § 2º. Os membros do Departamento de Julgamento e Consultas deverão ter formação universitária com reconhecida experiência em legislação tributária e pertencer ao quadro dos funcionários municipais, preferencialmente, ligados à área de tributação e fiscalização. § 2º. Artigo 51. Compõe ainda o Departamento de Julgamento e Consultas um núcleo de expediente, formado por 03 funcionários, aos quais competem § 2º. Protocolar o auto de infração e os pedidos e consultas. § 2º. Proceder o registro dos autos de infração nos livros e controle. § 3º. Sanear o processo. § 4º. Controlar a execução dos prazos. § 5º. Proceder a intimação do autuado para apresentar defesa, no caso de recusa de assinatura declarada na peça fiscal, ou ao cumprimento da exigência necessária, quando couber. § 6º. Controlar o registro dos antecedentes fiscais do autuado e informar no processo sobre os mesmos. § 7º. Proceder o encaminhamento do processo. § 8º. Proceder a intimação das partes para a ciência e cumprimento da decisão. § 9º. Intimar o consulente para tomar ciência do parecer formulado em resposta à consulta. § 10º. Cumprir com outras atribuições previstas em regulamento. Artigo 52. Compete ao diretor do Departamento de Julgamento e Consultas. Inciso 1º. Conhecer todos os processos que derem entrada no Departamento. Inciso 2º. Distribuir os processos. Inciso 3º. Determinar o saneamento dos processos. Inciso 4º. Determinar o cumprimento das diligências determinadas pelos julgadores. Inciso 5º. Analisar a resposta da consulta e determinar que seja encaminhada ao Secretário Municipal das Finanças para homologação. Inciso 6º. Sugerir ao Secretário Municipal das Finanças a expedição de ato normativo. Inciso 7º. Determinar a intimação do contribuinte para o cumprimento da decisão. Inciso 8º. Cumprir com outras atribuições previstas em regulamento. Artigo 53. Compete aos julgadores do Departamento de Julgamento e Consultas. Inciso 1º. Julgar os processos administrativos fiscais em primeira instância. Inciso 2º. Emitir parecer sobre a interpretação da legislação tributária municipal em processo de consulta. Inciso 3º. Cumprir com outras atribuições previstas em regulamento. Inciso 2º. Inciso 3º.取 parting. Inciso 3º. Inciso 5º.